Oi gente, o tema de hoje, você vai me chamar de louco, tá? Aqui, tá? Eu sei, sabe porquê? O tema de hoje é Pouro de Cachorro, a minha sala, você vai dizer aqui, tá? E eles, logo, o que eu chamo, tá? Pouro de Cachorro, pra quê? 100, 300 pessoas, tá? Que as Pouro de Cachorro, que amam as aneias a Pachorro, tá bom? Para pessoas que amam, ou deixar a recenda, o texto, tá? Vou botar na descrição do vídeo, tá bom? Então, receita de Pachorro, tá bom? Ou nos comentários, se não cabe nos comentários, se não cabe na descrição, eu vou lá nos comentários. Receita de Pouro de Aneias a Pachorro, tá? 300 reais, todo Aneias a Pachorro, 300 reais, uma cenoura, patada 2, e xaxe, aqui, xaxe, aqui é a comida, tá? Você, como Pachorro, tá? As Pouro. Olá, gente, coloquei uma imagem, Pouro de Cachorro, como eu saí no vídeo, né? Você, a me chamar de louco, né? Então, aceito esse vídeo, tem alguns temas, então, aceito esse vídeo, né? Pouro de Cachorro, né? Tem gente que não acredita, né? Cada um, cada um, né? Se não quiser assistir, não assiste, né? Tem pessoas que amam assistir o vídeo de Pouro de Cachorro, né? O Pouro de Cachorro é coração, tá? Esse é 9, patada 2, tá? E aqui, xaxe, de coração, você compra cachorro. Você quer gravar o seu cachorrinho. A Cachorro, é aquele xaxe, dizendo o Pouro, tá? Não sei! Se é uma delícia, eu acho que sim. Cachorro come, cachorro ama o xaxe, né? É uma delícia, né? Só que o cachorro vai experimentar. Nenhum cachorro me contou como é o Pouro deles. Eu acho que é bom. Oi, gente, eu acho que é bom para o Pouro de Cachorro. Nenhum cachorro diz que não é bom. Eu acho que é bom para o Pouro de Cachorro. Mas o cachorro come o xaxe, todo por o dia aniversário. Eu e o cachorro come, eu acho que é bom, né? Para o Pouro de Cachorro. Exprime as próprias, o cachorro. Eu acho que é bom. A gente não pode comer, deixa ser para o cachorro. O cachorro pode comer, né? O cachorro, amigo deles, cuida. Come. Se o seu cachorro tem um monte de amiguinhos, amiguinhos, digo, outros cachorros, junto, chama outros cachorros. O cachorro come. É cuidado. Pode ser amiguinhos dele, padrinho, namorado, né? Pode ser amiguinhos do seu cachorro. Pau humano, o humano come outra coisa, né? Tem que jogar de pau humano, pôrro para cachorro. É assim, acerta para cachorro, aninha, sabe para cachorro. Quem quiser assistir o vídeo, seja bem lindo. Bem lindo. Dá um like. Compartilha com seus amigos. Gente, dá um like. Você gostou do vídeo? Compartilha, tá? Deixe o comentário aqui embaixo. Do vídeo, dá aí no YouTube. Deixe o comentário para me ajudar. A Amí, dá um like. Adieu, dá um like. Adieu, dá um like. Hon? Sao? Trã! 율 jot пож handler? May flash decimosam? Escuq 만들comingCal Seasonal. Sao? 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 Obrigado.